As equipes de saúde da família, integrantes do Provab, o programa de valorização do profissional da atenção básica e do Mais Médicos, que trabalham em áreas de difícil acesso ou onde está concentrada a população mais pobre do país, vão receber mais recursos para custear o trabalho. Para garantir o recebimento dos recursos, será necessário manter a composição completa dessas equipes. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Saúde.